Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera é o seguinte, vamos lá, estamos aqui, mas temos mais desafios, cara, vamos lá, vamos mostrar para vocês o meu desafio, desafio, vamos lá, desafio de despertar, prove seu valor ao se coletar um Mouselin como Thor, e esse aqui, estágio 1 de 3, que nós vamos completar agora, visite marcas da Bifrost como Thor, então o primeiro de tudo que você precisa, você precisa ter a skin do Thor, Para você ter a skin do Thor, você tem que estar no nível 15, olha, eu estou ali no nível 15, vocês estão vendo, você tem que vir aqui no vestuário, vestiário, vestiário, e ter a skin do Thor, e eu consegui, está aqui, cadê o Thor? Cacilda, Thor, cadê? Está aqui, você tem que pegar a skin do Thor, beleza? Para isso, tem que chegar no nível 15, então você tem que jogar até o nível 15, e aí você vai abrir várias opções de desafios, tá? Então, nós vamos fazer o desafio, é esse aqui, estágio 1 de 3, visite marcas da Bifrost como Thor, beleza? Assim que o ônibus decolar, eu volto, porque, vou mostrar para vocês onde é que fica coordenado direitinho, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto, e aguardo o ônibus, e já deixa o like e se inscreva, guarda aí, já vem o ônibus, pera aí, muito bem, muito bem, muito bem, o ônibus já decolou, e nós já estamos aqui, vou mostrar para vocês onde você vai conseguir pegar essas marcas aqui, é bem simples, vamos lá, vou pular aqui, vou mostrar para vocês, É só cair lá, não tem mistério, visite marcas da Bifrost como Thor, você vai vir aqui, fica bem aqui, ó, aqui, droga, por que eles fazem isso, cara? Caraca, essa animação foi irada do Thor, fica bem ali em cima, tá vendo? Deixa eu dar aqui o quadrante para vocês, quadrante E5, você vai vir aqui, quadrante E5, não tem muito o que se preocupar, é só visitar e mais nada, você já vai completar o primeiro desafio 1 de 3, Vamos lá, 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 ae, visitamos a marca com o Thor, é bem simples, não tem muito mistério, comentou o desafio, fui! Beleza? Foi fácil? Foi fácil, né? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esquece de compartilhar com os amigos, agradecer a sua audiência também, até o próximo vídeo, fui com o Thor! E aí